Fala aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa, estão tranquilos? Eu vou ensinar aqui a vocês como tá pegando este emblema, pra pegar esse emblema você vai precisar entrar aqui nesse mapa A dica que eu dou pra vocês, mano, não entra em servidor público, entra em servidor VIP, mano Servidor VIP é de graça, como vocês podem ver, já tô jogando aqui no meu próprio servidor VIP de graça Entra no servidor VIP porque, galera, você vai ter que pegar, qual é a missão que você vai ter que fazer? A missão é de pegar 3 doces, mano, os doces são esses doces aqui, entendeu? Que você vai ter que pegar, como vocês podem ver, peguei um ali, até o segundo e aqui tá o terceiro, entendeu? Muito simples, muito fácil, tá ligado? Pega 3 doces, basicamente você ganha aí um emblema, tá ligado? Só que aí que tá a parada, mano, servidor público é bem difícil, bem complicado, mano Por isso que eu tô falando pra vocês, entra em servidor VIP porque é muito rápido e muito simples, mano Além de não travar, não larga, mano, é realmente muito simples porque quando você cria um servidor VIP Quando você entra, o servidor vem resetado, vem prontinho no forno, né, velho? Então tá tudo prontinho aqui, ó, a gente só vai e pega, mano, tá ligado? Realmente é bem simples, mano É o seguinte, você tá com 3, agora você vem aqui, tá ligado, mano? Vem aqui, ó, onde tem esse ponto de exclamação, tem a mulher, tem ali a abóbora do Halloween É lá que a gente vai ter que ir, você precisa de 3, mano, vocês viram aí que eu peguei rapidão Agora a gente chega aqui e a gente ganha, tá ligado? Como vocês podem ver, aperta ali e pronto, é isso, ganhamos emblema e é isso, mano Muito simples, muito fácil, vocês podem ver, tá aí, ó, dei um F5 e ganhei um emblema neste mapa Muito simples, muito fácil Deixa o like pra fortalecer, velho, que isso ajuda bastante, mano, sério mesmo Deixa o like aí, velho, tô postando muito vídeo São 20 vídeos, 20 emblemas, tudo aqui pra fortalecer vocês aí, mano Então, é isso, mano, tô gravando também esse vídeo de madrugada São exatamente 3 horas da madrugada Então o bagulho tá louco, rapaziada É isso, valeu, falou Se você quiser pegar vários emblemas, né, velho, que é do evento aí Tá tudo no canal certinho É nóis, valeu, falou e fui, rapaziada